Foi? Bom dia, revendedoras de sucesso! A aula de hoje, treinamento, chama do jeito que vocês preferirem. Temos plateia ao vivo pra fazer perguntas também e se vocês quiserem, pode vir aqui no chat fazer a pergunta que a Bruna tá aqui do meu lado e ela vai comunicando aqui pra mim pra gente poder conversar muito hoje sobre vendas. O objetivo desse treinamento hoje é entender um pouquinho da comunicação, de como funciona a mente do nosso cliente. Fazendo um paralelo muito rápido sobre sedução, vender é como um processo de sedução. Dentro da venda, a gente precisa entender o que o cliente quer e isso vai fazer toda a diferença no processo de venda, de persuasão. Isso vai fazer com que você entenda a fundo quais são as dores e os desejos do cliente e, consequentemente, você vai vender mais. Então, já anota aí. Vender é sobre perguntar. Saiba fazer as perguntas certas e ouvir. Não simplesmente colocar a sua opinião ou o seu juízo de valor sobre algo que o cliente tá perguntando. Eu costumo dizer pras minhas alunas que quando o cliente vem perguntar alguma coisa pra gente, vem querendo comprar algo, nunca é sobre aquilo que ele tá realmente te perguntando num primeiro momento. Muitas das vezes, aquele cliente vem como um pedido, essa procura dele vem como um pedido de socorro, um pedido de por favor me ajude. Então, a gente precisa olhar nas entrelinhas o que de fato ele quer pra que a gente possa entregar o conteúdo que vai realmente ajudá-lo. E isso a gente chama de venda consultiva. Mais à frente eu vou conversar um pouco mais com vocês sobre isso. Então, anota. Vender é a arte de perguntar. Nunca afirmar. Entender. Ter uma escuta afetiva pra entender de fato o que realmente o cliente quer. E não o que você tem em estoque. Não o que você tem pra empurrar para o cliente. Vejo que isso acontece na maioria das vezes. Não estou julgando. Mas eu sei que às vezes a gente tá com aquele produtinho ali encalhado e a gente precisa colocar aquele produto pra fora pra comprar mais. E um dos grandes erros é a gente achar que esse cliente pode ser um cifrão e logo a gente vai empurrando esse produto pra ele porque a gente precisa bater uma meta, porque a gente precisa alcançar um resultado específico. Mas, por favor, antes de fazer isso, presta atenção nessa técnica. AIDAR é uma técnica que a gente aplica muito dentro do marketing digital e a gente aplica muito na linguagem, na comunicação dentro de banco. Pra quem não me conhece, não sei se vocês já me conhecem, eu trabalhei dentro do Banco Bradesco, posso nem falar o nome, né? A louca. Dentro do banco durante muitos anos. E lá eu era gerente PJ. Nós utilizávamos algumas técnicas de persuasão e venda. E a AIDAR é uma técnica que a gente usava muito quando a gente precisava persuadir e convencer o cliente de comprar aquele consórcio, de comprar aquele financiamento, de adquirir aquele produto que a gente precisava. Então, nós tínhamos diversos treinamentos e dentre eles, a gente trabalhava com essa técnica. Vou falar muito, anotei algumas coisas aqui pra eu não esquecer de passar nenhum detalhe pra vocês. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, pode fazer, tá? É porque a pessoa vai falando aqui. Se deixar, eu vou falando até 2023. Então, gente, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o cliente dentro do mercado erótico, dentro do mercado sensual, mudou. O nosso cenário há dois anos atrás era um e hoje acaba repercutindo de uma outra forma. Então, a gente precisa sempre estar realmente investindo em treinamento, investindo em capacitação e qualificação pra que a gente realmente entenda como o nosso cliente de hoje pensa. A internet, ela veio pra possibilitar muita coisa pra gente, mas ao mesmo tempo, essa aproximação também faz com que as ideias passem muito rápido. Então, a gente precisa sempre estar muito antenado a tudo que está acontecendo dentro do nosso cenário pra que a gente possa sair na frente, tá? Então, é muito importante que a gente entenda realmente que o mercado erótico e sensual hoje, ele acabou sendo multidisciplinar. A gente precisa entender de tudo um pouco. Por quê? O cliente, quando ele procura a gente, ele nunca vai vir procurando um produto. Ele vai procurar porque às vezes ele tem alguma crença, ele vai procurar porque às vezes ele tem algum tabu e ele não consegue conversar sobre isso com outra pessoa. Então, ele vê a consultora um pouco como psicóloga. E a gente tem que realmente ter esse olhar mais empático porque a gente vai pegar todo o tipo de cliente. Então, a gente precisa realmente ter esse olhar mais humanizado pra gente tentar entender por que ele está procurando a gente nesse momento. Então, o mercado mudou. A gente tem essa visão mais sistêmica de tudo. A gente não trabalha mais só com cosmético sensual. A gente trabalha com saúde. Então, é a gente entender que aquele produto vai gerar saúde, vai gerar bem-estar pro cliente. E a gente realmente apresentar os benefícios do produto. E não só formas de usar o produto. Isso faz todo o diferencial. Então, por exemplo, quando eu vendo um produto pra minha cliente, eu nunca pego o produto e digo, esse produto serve pra fazer sexo oral. Esse produto serve pra fazer sexo anal. Esse produto serve pra isso ou pra aquilo. Mas eu explico que por trás daquilo ali, você vai trabalhar intimidade dentro do relacionamento. Você vai trabalhar uma escuta afetiva. Você vai trabalhar uma linguagem de amor pro teu parceiro. Então, quanto mais você entender quem tá ali do outro lado, não tô dizendo que é uma missão fácil não, tá, gente? Porque dependendo do contexto, do volume, dependendo de como é que é o teu volume dentro da tua empresa, se tem muitas clientes, a gente tem que ter... A gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque também, às vezes, a pessoa vai querer fazer a gente de psicólogo. Então, vai ficar falando, 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 falando. Então, a gente tem que ter realmente assertividade pra saber fazer as perguntas certas e conduzir ele pra fazer a melhor compra. Então, esse cliente de hoje, ele é um cliente mais informado, ele é um cliente mais consciente, ele é um cliente que ele pesquisa. Então, ele não é um cliente desavisado, desinformado. Que se você disser pra ele, ó, compra esse sugador, que custa 300 reais, que esse sugador vai mudar a sua vida, ele vai lá e vai comprar. Antes dele comprar, ele vai pesquisar preço, ele vai pesquisar no reclame aqui, se vocês entregam ou não, ele vai pesquisar se realmente esse produto funcionou com outras pessoas. Então, a gente tem um cliente mais informado. Por isso, a gente precisa ter realmente ali na ponta da língua pra que serve esse produto? Quais são os benefícios desse produto? Qual vai ser o impacto que esse produto vai trazer na vida do cliente? Porque venda tá ligado à emoção. E quando a gente consegue ativar essa emoção, bate lá no sistema límbico dele, ele compra. Então, 80% da venda tá ligado à emoção. E 20% à razão. Quando a gente consegue trabalhar o desejo, porque a pessoa, quando vai procurar você, ela tem o desejo de algo. Ou uma dor. Que a gente também pode transmutar pra desejo. Então, se a gente tiver esse conhecimento, e ela disser pra mim, por exemplo, ah, o meu marido tá dizendo que eu não consigo, que hoje ele quer mais sexo e eu não consigo dar mais sexo pra ele, por exemplo. Eu consigo transmutar essa dor e gerar um desejo nela. Olha, se você trabalhar esses estímulos, primeiro, você vai aprender a se tocar. Segundo, você vai aprender a gostar daquilo que você tá fazendo. E não fazer algo só pra agradar o parceiro. E terceiro, a consequência disso, o benefício disso, vai ser que o seu relacionamento vai sair da rotina. Então, a gente sempre procurar entender pra fazer com que o cliente olhe e fale, caramba, esse produto não serve só pra essa necessidade ou pra essa dor que eu tanto almejo. Mas ele vai me ajudar como um todo. Então, eu gosto sempre de falar muito sobre merecimento, porque quando a gente vira essa chave do nosso cliente, o nosso cliente entende que, a partir do momento que eu mereço algo, eu vou me dar isso não pelo outro, mas por mim. E ao longo do processo, vocês vão entender mais como funciona isso. Eu, inclusive, trabalho algumas estratégias que eu chamo de chocolate sensual e chocolate emocional. E aí eu coloquei o nome de chocolate porque eu sou apaixonada por chocolate. Mas aí vocês podem colocar o nome que vocês quiserem. Eu chamo de momento merecimento. Então, quando a gente entende que a gente merece o melhor, a gente não aceita o pior. Se eu ativei o merecimento em mim e eu entendo que eu sou uma mulher foda, que eu me dou tudo aquilo que eu acredito que pra mim é aquilo que eu realmente eu quero, eu vou ativar essa chave em mim e eu não vou comprar um produto barato. Então, quando a gente trabalha com um produto de ticket alto, essa é uma ótima forma que a gente tem de trabalhar essa conversão de venda. Então, por exemplo, eu posso oferecer um bullet que custa 9, 10 reais e eu posso oferecer um sugador clitoriano que custe 400. O que vai fazer o cliente comprar um produto ou outro não é o fato dele ter dinheiro ou não, mas é o fato dele entender que ele merece o melhor. Então, nós seres humanos temos três crenças raízes que vão se derivar várias outras. Identidade, capacidade e merecimento. E muitos de nós temos uma crença de merecimento em algum grau da nossa vida. Quando a gente não entende que a gente merece o melhor, a gente se contenta com qualquer coisa. Eu digo que dentro do relacionamento a gente se contenta com migalha, com pouquinho, com cadinho, porque a gente não entende, a gente não consegue acessar que a gente merece o melhor. Então, 100% da nossa realidade é criada. Se eu entendo que eu mereço mais, eu vou me dar mais. Então, quando a gente consegue transmitir isso pro cliente, e isso aí vai entrar, vai caber exatamente dentro do AIDAR, vocês vão ver que vocês vão vender mais, sem precisar vender. Então, o intuito daqui hoje foi a gente trabalhar a importância de conhecer o cliente, vender sem vender e solucionar problemas. Vocês concordam comigo que se a gente aplicar só isso que eu passei aqui agora, a gente consegue resolver essas três dúvidas, esses três problemas, entre aspas, do cliente? Se a gente conseguir detectar que esse cliente está com baixo merecimento, esse cliente diz que não tem dinheiro, diz que está com escassez, enfim, qualquer grau a gente consegue reverter, a gente consegue transmutar essa venda de uma pra outra. E aí, ok, esse cliente, na maioria das vezes, ele tem vergonha, tem insegurança, tem timidez, tem baixo merecimento, tem crenças de escassez. Tudo isso aí, o ideal é que a gente conheça um pouco sobre. Não estou falando que vocês têm que estudar isso a fundo, que vocês têm que ser expert nisso. Mas o ideal é que vocês tenham um pouquinho desse conhecimento, que vocês vão ver que vai ficar mais fácil de conduzir esse processo. E aí vocês entenderem, como você pode ajudar esse cliente? Na minha opinião, quanto mais eu ouço o cliente, mais eu consigo ajudá-lo. Quanto mais eu entendo por que ele está procurando aquilo e eu vou trabalhar com as perguntas assertivas, mais eu vou entender qual produto eu vou conseguir encaminhar para ele. Quando eu passo para o meu cliente um produto que realmente vai transformar, vai trazer uma experiência, e essa é a palavra-chave para mim, de tudo que está ligado a desejo e venda, experiência, quando ele tem uma boa experiência, ele vai trazer muito cliente para você. Então a melhor propaganda hoje não é tráfego. A gente às vezes dentro do digital fica, vamos botar tráfego, vamos fazer um vídeo que seja muito persuasivo para trazer muita gente. Mas se o teu produto não gerar uma transformação no cliente, ele não vai voltar, ou ele não vai indicar. Ele vai, pelo contrário, vai até dar uma propaganda negativa, negativa, não vai te dar realmente aquilo que você espera. Então é você realmente trabalhar com assertividade esse produto que você está entregando para ele, gerar uma experiência e a consequência disso vai ser vender mais. Vai ser você reter e fidelizar esse cliente. Quais são as maiores dores e desejos do seu cliente? Vocês têm mais ou menos uma ideia? Cri, cri. Não? Vocês têm ideia? Fala. É o que você falou, a necessidade do cliente procurar algo melhor para ele, né? Porque justamente por ser da área erótica, a pessoa já deu um ancestral na cabeça da vida que ela merece mais. E aí principalmente as mulheres que vêm atrás de conhecimento, de vibrador, de se tocar, de como funciona o popularismo, de apelimentar a relação, chamar mais atenção do parceiro. Eu acredito que seja isso. É, normalmente quando ele procura vocês no atendimento, sei lá, em um reclame aqui ou em alguma coisa, eles têm essa consciência, esse nível de consciência? Não, muitas das vezes não. Não. Muito, eu particularmente, a maioria dos homens, por exemplo, que eu atendo, eles procuram achando que algum produto, de alguma forma, vai ser milagroso para ele. Mas, cabe a nós explicarmos que aquilo não é um produto milagroso e que ele tem que, de fato, ter um uso correto para que o produto surteu efeito. Muitas das vezes eles falam também, Ah, eu usei o produto, mas não fez efeito nenhum. A gente vai explicar o procedimento e falar, caramba, usei tudo ao contrário. Nem usei desse jeito. Nem recebi essa orientação. Então, realmente, é muito o falar com o cliente que explica para ele como que ele vai conseguir ter algum resultado, né? Com aquele produto que ele está adquirindo e com aquele produto que ele vai começar a ter uma continuidade de uso. Então, lição de casa. Pega um caderninho que seja para vocês anotarem as maiores dúvidas do cliente. Pega, quando vocês fizerem qualquer atendimento humanizado, via telefone, enfim. Pega e começa a anotar. Porque, assim, a primeira parte do processo é você entender e conhecer quem é o teu cliente. Dentro do marketing digital, a gente diz que é a nossa persona. Então, a gente precisa conhecer a nossa persona, quem é o nosso público-alvo, aquilo que a gente quer atingir. Então, quando eu sei quem é a minha persona, eu sei que, ah, é um homem de 30 a 35 anos. Quais são as maiores dores desses homens que me procuram? Quando um homem vem no sex shop, qual é a maior dor dele? Ah, eu quero retardar minha ejaculação. Não quero ter ejaculação precoce. Não estou me sentindo tão bem em uma área, eu preciso suprir outra área. Então, por exemplo, um homem que é inseguro e que tem baixa autoestima, ele vai procurar ser bom no sexo. Porque a gente diz que é uma habilidade do capital erótico. Então, ele precisa ter a competência sexual. Então, quando você vai entendendo na raiz como funciona o cliente, você vai vendo que, caramba, essa daqui tem insegurança, baixa autoestima. Essa daqui tem vergonha. Então, por isso, ela está procurando algo. Então, por exemplo, eu, como trabalho com conquista, sedução, relacionamento, eu pego muitas mulheres que eu preciso fazer ele rastejar nos meus pés. Eu preciso ser a única, ser boa de cama, porque isso vai fazer ele não me trair. Eu preciso trabalhar tudo que seja externo, porque ele vai me achar linda e maravilhosa. E, por isso, ele não vai olhar para a outra. Então, por trás disso, a gente vai vendo que existe o quê? Baixo merecimento, insegurança, baixa autoestima. Então, a gente precisa entender antes de vender. Não estou dizendo que não é para vocês venderem, não. Mas é a gente tentar entregar algo que realmente vai gerar essa transformação. Então, lista quem é essa cliente. Quais são as maiores dores da minha cliente? E quais são os maiores desejos também? Porque, a partir disso, eu consigo criar estratégias para. Então, eu consigo, por exemplo, vou criar um combo que eu sei que é o combo do prazer. Que toda mulher que usar, ela vai, de alguma forma, ter uma experiência com aquilo. Então, por exemplo, lubrificante. É algo que é muito fácil de vender, que você consegue usar para várias coisas diferentes. E é ok. É um produto que é fácil de vender. Então, eu posso colocar um lubrificante. Posso colocar o próprio egg. Porque o egg dá para ela trabalhar com ele. Dá para ela trabalhar sozinha. Dá para os dois trabalharem juntos. Então, eu sempre gosto de... Quando ensino sobre um produto, eu nunca ensino só ela usar esse produto sozinha. Ou com o homem. Eu sempre digo que existem três formas de a gente usar esse mesmo produto. Isso até já é uma estratégia de venda. Então, eu pego esse produto e posso usar comigo. Que o ideal é que a gente use primeiro para a gente ter a experiência. Depois, eu uso esse produto para dar prazer para o meu parceiro. E depois, a gente usa esse mesmo produto para ter uma experiência juntos. E adivinha? Quando eles têm uma experiência juntos, isso fica no inconsciente da mulher. Isso cria uma memória sensorial. Que a gente chama de easy. É uma imaginação sensorial íntima. Então, quando eu crio esse momento, eu consigo trabalhar isso dentro do relacionamento, essa experiência dela vai reverberar para várias áreas da vida. Então, ela vai te indicar mais, ela vai comprar mais, ela vai consumir mais, porque ela vai entender que realmente isso vai ter um poder de transformação na vida dela, de alguma forma. Então, como ajudar? Ouvir para você ser assertivo e entender qual vai ser a estratégia que você vai usar, se você vai criar em combo, se você vai vender o produto individual. Entender realmente quais são as dores e os desejos do seu cliente. Levando para o campo do digital, ouvir a sua audiência. Então, tem várias formas de a gente ouvir a audiência, que é criando conteúdo interativo, Reels, que tem maior entrega hoje dentro do Instagram. A gente pode criar caixinhas de perguntas. Então, é muito bacana quando você cria caixinhas de perguntas com determinado tema e deixa a pessoa responder, porque a partir daquilo ali você vai produzir um conteúdo para o seu feed de acordo com isso, alinhado com isso. E dentro dessa técnica do A e Dara, o A é a atenção, que é o nosso ativo mais precioso hoje dentro da internet. A gente precisa ter a atração, atrair o cliente para gerar essa atenção. Então, a gente precisa ter os conteúdos assertivos para fazer com que o cliente fique ali dentro da nossa rede e não passe para o próximo, que é o que tem acontecido hoje em dia. Então, eu vou criar essas caixinhas interativas para saber como o meu cliente quer. Eu vou fazer perguntas para o cliente. Então, o cliente, ele adora se sentir no poder da decisão. Quando a gente coloca lá uma caixinha de perguntas, a gente dá esse poder dele decidir, dele opinar sobre. Mas não é com uma alternativa. A gente vai colocar duas, três alternativas para ele olhar e ele se sentir pertencente daquilo ali. Quando o cliente compra e a gente consegue trabalhar essa fidelização, a gente entende que a fidelização não é pelo produto. O cliente compra por você, pelo teu atendimento. E o que vai fazer o cliente fidelizar o teu produto e a tua loja é ele entender que ele faz parte desse movimento. Então, as revendedoras de sucesso compram da Mies porque a Mies traz conteúdo diferenciado. A Mies vai dar condições diferenciadas para a revendedora. As Mies lovers, elas participam das interações que são feitas dos vídeos que são feitos, das lives que são feitas porque elas se sentem pertencentes e acolhidas. Então, quanto mais você conseguir trabalhar esse pertencimento, fazer com que ela realmente... Eu participo dessa egrégora, esse grupo é meu. Se eu tiver alguma dúvida, é ali que eu posso perguntar. Eu não sei como usar. Eu estou passando por um problema dentro da minha casa. Meu relacionamento está saindo da minha mão. Quem eu posso perguntar? Elas têm muita vergonha de fazer esse tipo de pergunta. Então, por exemplo, se ela está com um problema que ela vai procurar o marido e o marido está com palmolecência, ou o marido não quer mais procurar ela, e ela já começa a colocar ali na cabeça dela que ela está sendo traída, que o marido está dando atenção para outra coisa, dificilmente ela vai perguntar isso para uma amiga, porque a amiga vai julgar, porque o outro vai julgar. E a gente tem muito esse medo da rejeição. A gente tem muito esse medo do que o outro vai pensar ou o que o outro vai falar. Então, quando ele tem uma consultora, quando ele tem uma revendedora, que ele se sinta seguro e acolhido, ali é um lugar para ele que ele pode procurar, aí ele vai conseguir sanar a dúvida e ninguém vai julgar. Então, a nossa maior preocupação ainda é com julgamento. Nossa maior preocupação ainda é com medo do que os outros vão falar se eu quiser dar o cu. Então, você ali do outro lado, você tem uma pessoa que vai ensinar como é que ela vai fazer, como ela vai passar por esse processo e está tudo bem se ela não gostar. Então, quando a gente consegue trabalhar isso e trazer o cliente para perto da gente, vocês vão entender que a consequência vai ser vender mais. A consequência vai ser fidelizar esse cliente e a consequência vai ser que realmente esse cliente vai indicar você para outros e você vai estar sempre vendendo mais simplesmente porque você começou a ouvir o cliente. Então, venda é sobre ouvir. Ok. E aí, eu coloquei. Deixa ele sentir que ele está no comando, que ele decide. Isso para o cliente é muito importante. Gerar essa conexão genuína. Então, ele se conectar com você porque realmente criou empatia, criou laço. Ele está se sentindo pertencente, ele está se sentindo acolhido. Quebrar o gelo. Quando a gente faz perguntas. Então, por exemplo, eu vejo que é muito difícil. Quando a pessoa fala muito, às vezes você não consegue ter um gatilho para perguntar, você não sabe como perguntar. Então, uma das formas é a gente sempre fazer perguntas abertas e nunca fazer perguntas fechadas. Sempre deixar margem, não para ele dizer sim ou não, mas para deixar ele falar. Lembra da sedução? Quanto mais eu conheço o outro, mais armas eu tenho para fazer com que ele fale. Quanto mais ele fala, mais eu sei o que ele quer. E mais eu consigo entregar para ele o que ele quer. É um jogo de indução e persuasão. E aí, as pessoas vão dizer, é joguinho ou é um joguinho? A gente está ouvindo, está entendendo para entregar realmente o que ele quer. Então, quando a gente consegue fazer isso, há tendência que a gente seja mais assertiva na hora da venda. Segunda coisa, a pessoa perguntou, Ranielle, cansei de perguntar, de fazer pergunta aberta, não tem mais estoque de pergunta. Ele perguntou, usa sempre as últimas palavras da frase dele. Então, as últimas palavras da frase dele, você já inicia e faz uma pergunta a partir disso. Que aí você vai conseguindo realmente diagnosticar, fazer um raio X ali do que ele quer, para você entregar da melhor forma. Trabalho com storytelling. E aí, o que é o storytelling? Histórias conectam. Eu sempre falo para a vendedora, você que é revendedora, já usou aquilo que você está dizendo para o cliente usar? Se não, está errado. Você precisa ter uma experiência para você dizer para o cliente, olha, isso aqui eu usei assim, assim, assado. Mas você pode usar assim, assim, assado. Então, eu sempre digo que quando eu vou para uma palestra, campeão de venda, gente, é o colar de pérolas com algum lubrificante, com alguma coisa que a gente vai fazer. Então, eu sempre levo o colar de pérolas e eu faço uma dança sensual. Eu vou ensinar ela a tirar o colar de pérolas com um olhar provocativo. Eu vou ensinar ela a fazer uma massagem sensorial com o colar de pérolas. E todas as vezes que eu começo a contar alguma história que eu vivenciei com o colar de pérolas, ou alguma história que alguma aluna minha fez, sempre vem mais uma. E sempre vem mais uma. E sempre vem mais uma. E elas se abrem para poder contar as experiências delas. Porque elas olham para você e falam, caramba, ela é humana também. Ela também faz sexo. Porque sexo ainda é um tabu. Por mais que a gente fale sobre sexo, o sexo ainda é um tabu. Então, quando elas começam a falar sobre, elas vão se soltando mais, você vira uma pessoa confiável. e a venda tem que ter confiança. Quando ela olha para você, ela fala, ela também faz sexo igual a mim. Ela já experimentou isso. Ela não gostou. Não sou só eu que não gosto de algo. Não tem problema a gente dizer que, olha, isso para mim não foi assim, mas para você pode ser diferente. Cada corpo é um corpo. Cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa vai ter um estímulo diferente. Então, quando a gente trabalha esse storytelling e a gente consegue trabalhar essas histórias, a gente consegue criar esse rapor. a gente cria essa conexão e cria essa empatia com o cliente. A consequência disso vai ser ele confiar em você e comprar mais. E também, uma técnica também que eu acho bem bacana para quem está começando a vender o produto e não sabe como vender esse produto. A NL comecei a vender sex shop, mas eu não sei como eu começo a oferecer isso para as pessoas. Além de você trabalhar essa experiência de você usar o produto para vender, é você trabalhar essa técnica do bom amigo. Então, a gente sempre tem um amigo ou, por exemplo, eu tenho a minha avó que eu sei que tem pouca lubrificação, está na menopausa, está passando por algum processo lutando contra o câncer, teve que... Então, assim, você vai entender quem é o teu amigo, qual é a necessidade do teu amigo. Ah, eu tenho uma amiga aqui que acabou de ser traída e aí ela não está se sentindo muito bem, ela não está mais... Então, você vai entender quais são as necessidades das pessoas que estão à sua volta, vai no um a um com ela e conversa. Você não vai oferecer o produto. Olha, eu tenho esse produto aqui que vai resolver o seu problema. Não. Você vai oferecer a solução para. Então, por exemplo, ah, eu não estou... Há muito tempo eu não tenho um relacionamento. Isso eu estou contando o que acontece comigo todo dia. Todo dia alguém senta do meu lado e fala, ai, eu estou solteira há muito tempo. Ai, Ranielle, qual é a técnica que eu uso infalível para fazer o homem se apaixonar por mim? E aí a pessoa começa a contar e eu só fico ouvindo. Deixa ela falar. Deixa ela falar. Deixa ela falar. Deixa ela falar. Depois que ela falou tudo o que ela tinha para falar, eu falo, tá, mas... Antes de você se preocupar com o outro, você já parou para pensar que você precisa trabalhar um pouquinho em você? Você tem se levado para almoçar, para jantar? Você tem se dado presentes? Aí a pessoa, não. Então, eu acho que você deveria começar por aqui. Acho que você deveria começar a tocar o seu corpo, se reconectar com você, com a sua feminilidade. Quais são os elementos que para você são elementos que se você colocasse agora, você já se encheria do ser feminino, que você se sentiria muito poderosa, muito gostosa. Aí ela fala, ah, um batom, um salto alto, uma calcinha, fio dental, opa, eu tenho aqui um site que tem cada calcinha maravilhosa. Eu digo que é MSC. Maquiagem, calcinha, fio dental e salto alto. Maquiagem, salto alto e calcinha, fio dental. Eu tenho esse site aqui, caramba, semana passada eu comprei uma lingerie, menina, que lingerie. Eu botei, quando eu cheguei na frente do espelho, eu me olhei, putz, que gostosa eu sou. Você não vendeu, você só falou. E aí você pega a foto da lingerie que você comprou e já manda pra ela, olha aqui, nesse link, pum, manda, ela vai comprar. Então é você vender, sem precisar vender, simplesmente ouvindo o que as pessoas próximas de você estão precisando. Então você vai solucionar um problema a partir disso. Tranquilo? Fácil? Tem alguém perguntando alguma coisa aí? Tem que ter. Não. Não? Então ok. Pra gente gerar interesse, a gente precisa ser interessante. Isso pra vida, né? Se eu chegasse aqui toda mulambenta, com os cabelos aqui em cima, com uma roupa nada a ver, falando um monte de besteira, cheia de gíria, falando várias coisas aqui pra vocês, vocês não iriam me dar credibilidade. Então a mesma visão vocês têm que ter para um negócio. Pra gente ser atraente dentro do nosso negócio e gerar o A, que é a atração, a gente precisa trabalhar alguns aspectos do capital erótico. Hoje a gente não vai falar sobre o capital erótico, mas depois a gente vai marcar uma live pra falar sobre o poder do capital erótico dentro das vendas. Então a gente consegue trabalhar muita coisa, usar todas as estratégias do capital erótico e trazer isso pra dentro da venda. Mas pra atração a gente vai usar beleza. O ser humano ele tem uma tendência natural de gostar daquilo que é belo. Então ele não gosta de um feed desorganizado. Se eu conecto o cliente pelo Instagram, por exemplo, eu tenho que ver na visão macro o que vai atrair o olhar daquele cliente. O que vai fazer aquele cliente ficar mais tempo ali dentro do meu site. Então o revendedor ele precisa ter essa percepção de o que vai realmente de fato atrair esse cliente. O que vai chamar a atenção. Hoje no mundo digital a gente tem aí mil opções. E se você não chamar a atenção dele outra coisa vai chamar e ele vai sair dali. A minha ex eu gosto muito de falar eu já conversei com o Romulo inclusive sobre isso. Eu gosto muito da interação no marketing da minha ex. Então eu sempre aconselho por exemplo ah eu estou começando a montar a minha estrutura agora. Pega as empresas que você acredita que são que tem mais resultado. Qual é aquela empresa que você vê que tem mais seguidores mais interação. Aquela empresa que está sempre trazendo algo novo algo diferente e modela isso. Modelar não é copiar não é plágio. É eu pegar o conteúdo que está ali replicar e nem dar os créditos. Não. É eu olhar e falar assim caramba esse aqui teve muito like. Esse aqui teve muito comentário. Então vou fazer um conteúdo que parta desse princípio porque esse conteúdo aí é um conteúdo que chamou atenção. Então num primeiro momento a gente precisa chamar atenção. O I do AIDAR é o interesse é como despertar o interesse. O interesse ele está ligado ao desejo. Esse desejo ele precisa ser algo que a pessoa olha e fala assim eu quero muito isso. Não estou nem aí que eu vou ter que parcelar em 12 vezes mas eu quero muito isso. Então você precisa aprender a gerar desejo. Qual o produto que vocês olham e você fala assim cara eu preciso muito disso. Fala um produto que você olha e você fala assim cara esse é o produto. Celular novo. Celular novo. Satisfário. Satisfário. Né que vocês já ouviram tanto falar que o negócio é babadeiro. E é babadeiro. Eu sei meu amor eu pego meu. Então é tão babadeiro que quando você fala você tem tesão. Então por exemplo quando eu vou falar do Satisfário quando eu vou falar da Magic Andy eu amo. Gente eu acho que eu sou a pessoa que mais fala do Magic Andy na vida. Mas a Magic Andy me deu tantas experiências com o meu parceiro tantos momentos foda que toda vez que eu falo da Magic Andy eu vendo. Sem querer vender. A pessoa vem no meu inbox e fala assim onde eu compro isso. Mas eu usei muito a Magic Andy. Eu trabalho muito com sensorial. Então a Magic Andy dá pra você se masturbar na frente dele. Dá pra você sentar você aqui ele atrás de você e você botar a mão dele lá em você. Que isso é uma das maiores fantasias sexuais do homem ver a mulher se masturbando na frente dele. Outra. Você consegue masturbar ele com a Magic Andy. Não é colocar lá na glândula mas vai trabalhando todo o corpinho no lado pênis vai trabalhando o corpo dele todo. Então é um vibrador que pra você que nunca utilizou um vibrador antes ou nunca usou um produto sensual é o primeiro vibrador que você tem que na minha opinião tá? O primeiro vibrador que você tem que indicar pra casal pra ela levar pra dentro da relação. Porque ele não tem um aspecto de falo ele não tem aquele aspecto muito agressivo mas ele tem todas as funções de um vibrador maravilhoso que dá pra você trabalhar muita coisa. Então você vai ter várias experiências pra dizer pro cliente que você vivenciou que aquilo ali é maravilhoso que aquilo ali vai fazer o relacionamento dela ficar mais assim mais assado e aí a consequência disso vai ser a venda. Então pegar esses produtos e tornar esses produtos muito interessantes. Então tornar esses produtos desejáveis e a gente pode trabalhar isso com que ah eu posso pegar um depoimento de uma cliente se a cliente não for envergonhada né eu posso pegar um vídeo por exemplo ah eu tenho um filme 360 dni que mostra ela se masturbando eu posso pegar um pedacinho desse filme aonde tá falando isso e eu posso postar ah se o Instagram bloquear você leva ela pra um outro canal de comunicação então leva ela de repente pro Telegram e você fala tira uma foto fala sobre na legenda leva ela pro Telegram então lá no Telegram por exemplo isso já é uma outra dica entrega muito mais do que o Instagram então lá você sabe que se tiverem duas mil pessoas duas mil pessoas vão receber esse conteúdo que é diferente do Instagram então ali você consegue levar o teu cliente de um lado pro outro e quanto mais esse cliente te seguir mais interessante você vai ser e maior vai ser a probabilidade dele comprar de você o D é geralmente o desejo então pra gente gerar o desejo a gente precisa trabalhar com emoção despertar essa emoção pra gente despertar essa emoção a gente precisa trazer elementos muito interessantes muito diferenciados então não adianta eu vir aqui da minha ex copiar o conteúdo da minha ex e colocar lá porque isso não vai mostrar que você tem diferenciação não vai mostrar que você tem autenticidade e o cliente compra autenticidade lembra que eu falei lá atrás que o cliente ele não compra o produto e ele não compra a marca ele compra você então quando o cliente na maioria das vezes a Emily ou a Bruna estavam aqui na frente e elas mostravam um produto o cliente muitas das vezes ele não comprava pela minha ex ele não comprava pelo produto ele comprava porque ele tinha empatia com uma das duas então quanto mais empatia você conseguir gerar mais acessibilidade porque elas estão aqui o tempo todo falando elas estão mostrando o tempo todo o produto isso cria essa familiaridade então bota a cara no stories eu sei que é chato mas coloca a cara no stories sabe tá sempre ali se mostrando o presente olha tem dúvida me chama no direct me conta aqui qual é o seu maior desafio quero saber faz uma live uma vez por semana então se torna interessante ao ponto de você não ser ignorada então ser interessante o cliente ter interesse em você vai a partir dessa premissa de você ser interessante de você mostrar o seu dia a dia vai mostrar tudo gente não é por exemplo ah eu tenho um sex shop eu vou mostrar que eu tô fazendo comida que não tem nada a ver mas se eu tiver fazendo uma comida que trabalha um afrodisíaco que vai trabalhar uma safadeza aí tudo bem eu posso mostrar mas eu mostrar os bastidores de como se monta ali a minha caixinha da entrega porque eu acredito que seja uma das maiores perguntas de vocês é como chega esse vibrador na minha casa na fatura do cartão o que que vem isso deve ser uma pergunta que vocês devem receber muito porque eu recebo muito isso também ah mas se eu comprar isso como eu vou receber eu acho que eles olham e pensam que vai vir um pinto gigante vai vir moldado o pinto que vai vir um entregador de pinto batendo na sua porta entregando o vibrador né então existe muito essa coisa esses mitos esses tabus então quanto mais vocês pesquisarem sobre isso e quanto mais vocês tirarem essa informação do cliente mais assertividade vocês vão ter inclusive pra gerar conteúdo despertar o interesse fazer com que eles realmente fiquem lá na tua página e os últimos dois que é o A e o R é ação e reação é o que vai fazer o cliente despertei o interesse eu quero esse produto eu vou agir então a gente chama de CTA Couch Action né aquele botãozinho que fala compre aqui garanta o seu e aí você consegue trabalhar outros gatilhos gatilhos de escassez gatilho de urgência poucas unidades somente hoje então você consegue trabalhar muito isso tanto nos stories quanto no feed então você consegue trazer esse cliente pra ele entender que ele vai perder uma grande oportunidade se ele não comprar mas isso não tem que ser sempre porque senão o cliente vai falar ah isso aí é história amanhã ela vai vir aqui e vai falar a mesma coisa então é a gente tomar o cuidado de não perder a nossa credibilidade também porque afinal de contas a nossa marca é a nossa cara então o que a gente está falando ali tem que ter credibilidade e o R é a reação a reação que o cliente vai ter quando ele receber esse produto e eu digo que é a over delivery a gente chama dentro do marketing digital então por exemplo quando ele abrir aquele produto o que ele vai encontrar além da experiência que ele vai ter quando ele usar qual vai ser a mágica que vai surgir então por exemplo a Mies faz muito bem isso ela sempre dá um mimo então você sabe que você vai comprar um produto se for de 50 reais você vai ganhar um mimo você vai ganhar uma raspadinha você vai ganhar um lubrificante você vai ganhar um alguma coisa você vai ganhar e o cliente gosta de ganhar pequenos mimos o cliente sempre gosta de ganhar alguma coisa sempre ele gosta de ter essa sensação de que ele está levando algo a mais então trabalhar essas pequenas sensações então eu tenho um sabonete personalizado da minha loja eu tenho um mimo personalizado da minha loja um chaveiro enfim um mimo que você tenha para você dar para o teu cliente e todas as vezes que o teu cliente vê aquilo ali ele vai lembrar de você então são as impressões que você causa quando ele vai abrir a caixinha a reação que ele vai ter e a consequência disso vai ser que ele vai te indicar e ele vai compartilhar e ele vai fazer um stories acabei de receber recebidos pagos e ele vai te marcar porque a sensação e a experiência que ele vai ter vai ser top e eu digo mais para fidelizar eu vejo que poucos sex shops fazem isso mas é algo que eu acredito que se as pessoas começassem a fazer teriam um retorno maior é não só vender o produto mas explicar para o cliente como usa o produto então na maioria das vezes a gente vê uma dica de como usar esse produto de forma sensual ou uma dica de fazer isso com o produto mas dificilmente realmente o cliente sabe o que tem dentro do produto muitos deles nem querem saber essa é a realidade mas a gente faz a nossa parte então cria um QR Code cria uma videoaula cria um tutorial coloca isso de repente no seu stories no seu Instagram manda um whatsapp para ele com esse link sabe olha você comprou esse aqui se usa dessa forma se tiver alguma dúvida me pergunta que aí você vai criando realmente esse senso de pertencimento a pessoa se sente acolhida e a pessoa vai se sentir importante todos nós queremos nos sentir importantes de alguma forma independente do valor que eu estou pagando eu quero me sentir importante então essa sensação que eu vou ter quando eu compro um produto de 50 reais ou de 500 reais é o que vai determinar se ele vai comprar com você novamente ou não então se eu comprei um produto de 50 reais porque eu ainda não conheço a marca eu ainda não tenho 100% de confiança na marca essa marca ainda não me gerou autoridade suficiente eu vou fazer minha primeira compra de 50 mas eu fui muito bem atendido eu recebi o meu material eu recebi um feedback um apoio eu recebi ele realmente todo um amparato pós-venda eu vou comprar um produto de 500 porque eu sei que eu vou comprar e eu vou receber então as primeiras vendas nem sempre vão ser vendas enormes mas a consequência das outras vendas que vão surgir a partir disso vão ser vendas que vão estar associadas a sua credibilidade a confiança a empatia a reciprocidade então ele vai comprar até porque o fato de você estar todo dia ali aparecendo na tela de todo dia você estar gerando um conteúdo de valor então o cliente compra muito porque você gera valor então eu digo que quanto mais a gente transborda quanto mais a gente doa mais a gente vende a gente não tem que ter esse medo de ai eu vou guardar esse conteúdo pra mim eu vou guardar essa informação pra mim porque senão o concorrente vai pegar não a gente tem sempre que tá quebrando o padrão com a nossa personalidade e quando a gente traz isso pro nosso feed a gente mostra que a gente é diferenciado então por exemplo muitas pessoas trabalham com o que eu trabalho com criatividade erótica com intimidade criativa muitas pessoas trabalham com dança sensual não muitas mas algumas então muitas pessoas trabalham com o que eu trabalho só que eu tenho a minha personalidade a minha particularidade e é exatamente isso que vai fazer com que o cliente venha até mim exatamente que vai fazer com que o cliente queira comprar comigo e não com o outro então é a gente realmente ter assertividade naquilo que a gente tá querendo fazer ter uma intenção clara quebrar esse padrão com personalidade colocar a nossa personalidade ali então por exemplo a Bruna faz muito bem isso ela coloca a personalidade dela quando ela tá falando quando ela tá mostrando o produto não é ninguém que chega aqui por trás e fala olha você tem que falar assim como um robô não ela fala do jeitinho dela e isso cria empatia então é a gente realmente humanizar os processos que foi a outra parte que eu coloquei aqui pra gente poder finalizar como melhorar o atendimento ao cliente primeiro humanizar o processo então quando a gente tá falando com o cliente não é que a gente não vá ser técnica e específica falar sobre composição a gente pode falar mas é a gente trazer o cliente pra gente então revendedoras de sucesso miés lovers gostosa no meu se você mandar mensagem pra mim é gostosa fala sua gostosa sua maravilhosa então é a minha personalidade a pessoa sabe que tá falando comigo então quando você já tem um cliente de carteira você já tem intimidade pra falar com o teu cliente gostosa linda poderosa anjo não sei como vocês chamam mas você já vai ter essa intimidade pra falar com o cliente e esse cliente vai se sentir pertencente é tudo menos robótico né que foi o que eu falei é pessoas que se conectam com pessoas venda consultiva indicar a necessidade e realmente entregar pra ele essa experiência entregar aquilo que realmente a gente acredite que vai solucionar o problema ou que vai realmente trabalhar esse desejo do cliente e não sermos empurradoras de plantão empurrar o que tá ali no estoque não que a gente não possa fazer um combo é diferente eu entendi que a necessidade do cliente é essa eu faço um combo mas eu tenho esse lubrificante aqui que tem tempo que eu tenho que vender mas esse lubrificante dá pra usar com o egg que eu indiquei pra ela então não tem não tem problema de eu fazer um combo e entregar mas eu não estou vendendo algo que tá ali encalhado só pra eu tirar aquilo do meu estoque eu tô entendendo fazendo ali uma análise do que realmente ele precisa pra eu entregar aquilo que ele quer aquilo que ele quer não, aquilo que precisa né porque na maioria das vezes o que ele quer não é o que ele precisa e é aí que entra realmente essa venda consultiva terceiro não venda agregue valor quanto mais valor a gente agrega quanto mais a gente dá quanto mais a gente mostra clareza naquilo que a gente está colocando mais a gente vai vender sem precisar vender quarto surpreenda positivamente que é criar realmente esse over delivery dá um brinde pergunta se ele gostou do produto pergunta se ele usou o produto tem muito cliente que compra e deixa dentro da gaveta muito cliente que compra e não usa porque as vezes ele tem uma expectativa sobre aquilo ali e aí a vida é corrida tem trabalho tem necessidades coloca outras prioridades na frente ele acaba não utilizando esse produto então quanto mais contato eu tiver com esse cliente maior vai ser o retorno e possíveis compras que ele vai fazer de você no futuro então coloca essa essa palavra experiência e torne realmente esse essa venda um processo inesquecível para ele porque a consequência disso vai ser realmente você ter clientes fidelizados e aí eu coloquei autenticidade diferenciação quebra de padrão gerar autoridade trabalhar com esses valores agregados então tudo isso que a gente falou sobre desejo emoção se vocês internalizarem só essas palavras e vocês conseguirem colocar isso aí no dia a dia no atendimento na venda face to face no perfil de vocês no instagram vocês vão ver que só de vocês usarem essa técnica vocês já vão começar a ter retorno sobre isso e a consequência vão ser vendas fala comigo vocês estão tão quietinhas tá todo mundo quietinho assim olhando né querem fazer alguma pergunta tirar alguma dúvida falar aproveita aproveita fala gente sem vergonha sem medo de errar tá tudo pra vida pode ser usado pra sedução pra conquista entendeu como que você vai se tornar mais atraente desejável como que você vai agir com intencionalidade despertar desejo a ação no final vai ser o boy vir em você e a reação meu amor é o pedido de namoro entendeu então tu você leva pra tudo na vida então pra mim o atendimento humanizado primeira coisa você realmente tratar o cliente eu não sei se como que vocês chamam o cliente pelo nome né quando você não conhece acaba sendo uma coisa mais formal né mas depois com o tempo você pode quebrando um pouco a formalidade sim sim porque aí você já vai criando mais essa empatia e a pessoa vai se sentindo mais acolhida e aí é realmente você fazer perguntas quanto mais perguntas você faz mais você vai saber como entrar nisso então por exemplo uma coisa que vai te ajudar muito é você criar esses por exemplo mitos e tabus sobre o sexo isso é uma coisa que permeia o inconsciente do ser humano das mulheres e dos homens mas o maior atendimento de vocês é homem ou mulher? mulher mulher a maior parte são revendedoras e tem bastante consumidor mas a grande maioria é revendedor e aí a maior parte das ligações é referente a atraso reclamações aí a gente tem que estabilizar contornar é aí você tem que ter muito jogo de cintura para contornar o negócio porque realmente é dificilmente ele vai no caso delas que são revendedoras eu diria assim olha tenha um calendário erótico para você saber quais são as datas que você pode trabalhar é ações específicas tenha um banco de ideias então ah eu poxa eu vi essa ideia aqui que a a Bruna colocou eu gostei disso daqui a partir disso daqui eu posso fazer um vídeo assim assim assado então ter um banco de ideias vai fazer com que você tenha mais criatividade e consiga trabalhar mais isso estudar realmente quais são os desejos e as dores do cliente e e trabalhar esses mitos e tabus porque inconscientemente isso tá associado ao inconsciente coletivo então por exemplo ah só um homem sente prazer com o sexo anal não a mulher também só que na maioria das vezes nós não fomos ensinadas a fazer nós não sabemos como e aí quando você pergunta a tua amiga ou você pergunta a alguém ah não isso dói muito não é horrível não faça isso é pecado isso é sujo então tem muitos mitos e tabus que você acaba precisando entender pra você conseguir realmente fazer a melhor indicação ou criar um conteúdo mais assertivo com relação a isso agora pra vocês que estão na parte do atendimento do reclame aqui aí realmente tem que ter muito jogo de cintura pra você tentar fazer o cliente entender que pra todos os processos existem prazos e que vocês não podem quebrar os prazos que não foram feitos por vocês então a pessoa ela tem que entender que no ato da compra ela tem x dias pra receber que isso não vai chegar tipo passe de mágicas na casa dela então ela precisa realmente olha desculpa mas a senhora precisa ter paciência o prazo é x posso ajudar a senhora em mais alguma coisa sempre tá mesmo disposto a resolver o problema dela porque assim eu particularmente uma experiência pessoal eu fico muito brava quando eu ligo pra um atendimento eu vejo que a pessoa tá cagando se eu tô frustrada se eu tô chateada se eu tô se eu realmente precisava daquilo então você se colocar no lugar dela e falar assim fulano eu entendo o que você tá passando eu entendo que você esteja frustrada eu entendo que você tinha uma expectativa sobre isso mas existem prazos e esses prazos não dependem de mim você não precisa dizer não dependem da minha ex não dependem de mim porque a pessoa vai falar assim caramba como eu vou falar alguma coisa com ela entende? que ela vai olhar pra você como uma realmente humanizadora eu tô perguntando pra ela e ela tá me respondendo porque assim é importante a gente se colocar como empresa em determinados momentos mas eu digo que em momentos de situação extrema em momentos que a gente vai bater de frente com o cliente a gente tem que saber bater de frente com o cliente então a gente quebra quando a gente não, eu sei que você tá esperando ah não, eu entendo poxa, me desculpa não tô falando pela minha estou falando por mim me desculpa mas infelizmente isso não tá dentro do nosso controle e aí a pessoa vai entender que não é você que existe um processo por trás disso entende? só isso só tudo isso e é isso e sempre que vocês tiverem dúvidas assim, é muito bacana que vocês procurem trabalhar realmente entender o que tá por trás porque quando a gente entende a visão do outro a gente pensa como o outro fica mais fácil da gente conseguir conduzir situações porque solucionar problema é tenso não é fácil eu sei que eu já tive do lado de vocês do outro lado da linha mas é você realmente ter essa maestria aí pra ir persuadindo induzindo ele a pensar da forma que vocês querem que elas pensem mostrar o produto também né, pro cliente ajuda muito sim eu eu não tenho um sex shop eu vendo muito mais no face to face porque eu tenho alguns produtos que eu uso quando vou palestrar por exemplo eu se eu tivesse um sex shop eu criaria um grupo de clientes e colocaria as dicas sabe de como usa esse produto pra que que serve esse produto quais são os componentes que tem esse produto quem quiser ver vê, quem não quiser vê um abraço mas a sua parte você tá fazendo entendeu você encaminhou isso pra ele cria um QR Code cria um mini curso gratuito você coloca assim composição benefícios como usar e no outro você coloca ideias criativas para usar esse produto entendeu hoje dentro das plataformas eduze hotmart monetize você consegue criar cursos gratuitos isso é até bacana porque você consegue pegar a lead desse cliente então você consegue depois levar outros materiais pra esse cliente cria lá um mini curso gratuito e pega os teus produtos mais vendidos e aí você cria uma videoaula que fale de benefícios que fale de composição do produto e fale como usar esse produto e cria um outro ideias criativas pra você usar esse produto e aí você vai ver que caramba a pessoa vai olhar e vai falar poxa esse sex shop é diferente esse atendimento é diferente eu nunca recebi isso porque as vezes ela pensa em ah não vou pegar isso aqui vou botar lá dentro vou fazer assim vou fazer assado e não pode aí depois ela tá aí com uma candidíase daqui a pouco ela tá aí com alguma coisa e ela ainda vai culpar você porque ela viu você ensinando e na cabeça dela ela achou que tinha que ser daquele jeito então a tua parte você fez entendeu coloquei ele coloca uma diquinha duas diquinhas também não dá muita coisa não e lá no final pra você ser mais assertivo ainda você coloca lá um curso que você tenha um ebook que você tenha o link de um produto que você quer vender então você tá gerando valor porque você tá dando um curso gratuito você tá captando a lide desse cliente pra que ela possa ser um futuro cliente receber todas as novidades promoções enfim e existe a probabilidade de você ter agregado tanto valor pra ela que ela fala cara uau eu quero comprar esse curso eu quero comprar esse ebook então eu sempre digo que todo sex shop ele tem que ter produto pra vender mesmo que não seja produto físico ele tem que ter um produto online porque as vezes a pessoa quer aquilo pra hora então por exemplo há técnicas para fazer um oral gostoso técnicas pra trabalhar cinco sentidos do prazer então você cria lá o teu ebook gente não custa nada você criar um ebook vai no canva coloca lá digitaliza coloca em pdf joga lá dentro coloca 29 reais teu cliente vai comprar e aí ele vai comprar ele vai acessar aquilo ali dali você já consegue vender mais outras coisas paralelas a isso então assim tem muitas estratégias que dá pra vocês agregarem ainda mais valor ao negócio só que eu vejo que as pessoas estão muito preocupadas em repetir o que o outro faz e as pessoas não querem trabalhar não querem ter trabalho e esforço e é exatamente isso que vai gerar o desejo e o interesse e vai fazer você ser diferente no mercado não é à toa que o pessoal vem e pega a minha ex como referência porque tá sempre trazendo alguma coisa nova tá sempre trazendo um rio tá sempre trazendo uma influência tá sempre trazendo uma pessoa que é referência no mercado tá sempre trazendo um treinamento uma palestra então tá sempre gerando movimento movimento gera movimento e a pessoa vê quando você pega uma coisa que não foi você que produziu que é de outro que tá todo mundo usando não que você não possa usar o meme do outro você pode mas não só usar sempre as coisas que tá todo mundo usando e criar sua personalidade ali dentro do teu negócio a carinha de vocês é ótima né gente espero que que realmente esse conteúdo tenha tem agregado alguma coisa pra vocês que faça vocês realmente terem um outro olhar a partir dos atendimentos da vivência de vocês e se vocês tiverem qualquer dúvida pode falar comigo que a gente tá aí pra crescer juntos tem alguma perguntinha até a próxima Tchau